Fala galerinha, beleza? Aqui quem vos fala é o Renato Edifica. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma técnica muito fantástica de como você aprumar a parede para colocar as mestras sem você precisar utilizar prumo. É isso mesmo. E a sua parede fica 100% aprumada, é um serviço rápido. Às vezes de repente você quer fazer um reboco, não tem um prumo ao seu alcance, você vai lá e utiliza essa técnica muito simples que eu vou mostrar para você agora. Então vamos lá, é o seguinte, essa técnica consiste em esticar, pode ser tanto uma linha ou tanto arame e colocar um peso para poder manter tensionado uma linha ou um arame. Se fosse uma fachada muito alta eu ia utilizar um arame aqui, só que é baixinho, então eu estou utilizando a linha porque é até mais fácil de eu mexer aqui. Agora é o seguinte, depois que faz isso, para a gente garantir o prumo, a gente vai utilizar somente a medida. Você vai puxar a medida agora. Como eu quero aqui um reboco com um centímetro e meio, é só eu verificar quanto é que eu tenho de distância aqui. Esse peso tem que estar totalmente parado, tá pessoal, senão ele rouba a medida. Então ele tem que estar sempre parado, você vai garantir que ele esteja paradinho aqui. Ele tem que estar paradinho aqui, parou 100%. Agora para você fazer o prumo, você vai fazer o prumo pela trena. Você mede aqui, quanto é que está dando aqui? Está dando 23 centímetros até a linha. Se eu quero um reboco com um centímetro e meio, eu vou colocar aqui agora a minha mestra e vou medir novamente e tenho que dar 23 centímetros menos um e meio. Então vai dar 22 centímetros, não é isso? É. Fui. 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 Está dando aqui 21.8 Ainda vou entrar aqui mais 2 milímetros Olha Para você fazer uma amesta distorcida Não precisa nem esticar a linha É só você verificar a distância dela O mesmo que ela der de um lado Você coloca para dar do outro 1,5 cm cá e 1,5 cm ali A amesta já fica distorcida Aí você vem e verifica novamente Vou parar aqui o peso que ele está se movendo Parei, pronto Aí agora está dando certinho 22 cm até aqui Esse mesmo 22 cm que eu coloquei da linha Até aqui Agora eu vou lá em cima e coloco O mesmo 22 cm Aí eu vou estar com o meu barrilhete Aprumadinho, 100% E aí depois coloco a outra linha no meio E aí fechou Não tem erro, tá bom? Acompanha essa atividade junto com a gente Acompanha essa atividade junto com o meu barrilhete E aí Acompanha essa atividade junto com o meu barrilhete E aí 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 Posiciono 22 cm Fechou Coloquei aquela ali Agora eu vou e coloco a outra linha no meio aqui também Eu poderia pessoal Depois que coloquei aquela primeira mestra lá em cima E a daqui Quando é uma fachada muito alta Dessa primeira mestra Para a última a gente estica uma linha E vem colocando as mestra Só que aqui não é muito alta Não precisa Eu posso tirar a medida Dali do meio certinho também Que vai casar certinho também A mestra, tá bom? Mas se for uma fachada alta O recomendável É que você tire uma mestra em cima Uma mestra embaixo Depois estique a linha pela mestra E aí Venha colocando as outras mestras E intercalando Nesse caso aqui Não tem problema Não Eu posso fazer assim Tá certo? Eu vou estar fazendo esse reboco No método tradicional Para depois eu mostrar para vocês A diferença entre fazer um reboco No método tradicional E fazer um reboco Utilizando a régua De arame galvanizado Vou fazer um comparativo Com vocês depois Para você ver O resultado Que a régua de arame galvanizado Permite, tá bom? Então é isso aí pessoal Queria agradecer a vocês Chegou aqui até esse vídeo Se você gostou dessa dica Dessa maneira De faziar para uma parede Sem utilizar o prumo Deixa o joinha para nós Porque o seu joinha Patrocina o nosso projeto O YouTube entrega esse conteúdo Para meio mundo de gente E a gente acaba Impactando E ajudando inúmeras pessoas Com informações São pessoas que querem Construir ou reformar Às vezes não Não sabe como Executar Essas dicas são muito Valiosas E importantes Tá bom? Então eu conto com a sua ajuda Para a gente poder Alcançar mais pessoas E você que chegou aqui No nosso canal Pela primeira vez E ainda não é inscrito Queria dizer para você Seja muito bem-vindo Volte quantas vezes For necessário E quando sentir no coração De se inscrever Para ajudar a gente Nesse projeto Aí é que eu vou ficar Feliz de verdade Então é isso aí galera Eu queria fazer um convite Para você Que está iniciando No ramo da Constituição Civil Você que tem o desejo De aprender A construir ou reformar Você que quer fazer A sua casa própria Ou você que é um servente Curioso e quer aprender Todas as noções De Constituição Civil Como fazer todos os processos Queria fazer um convite Para você Eu tenho um canal No Telegram E esse canal é exclusivo Eu dou assistência As pessoas que querem Realmente aprender Do zero A estar executando Atividades como pedreiro Eu vou deixar Aqui na descrição do vídeo O primeiro link Que você vê Vai encaminhar você Para o nosso Telegram Aí você pode Clicar lá E ir direto Para o Telegram Se você já tiver O aplicativo baixado No seu celular É só você entrar Para o nosso grupo Já foi E se você ainda Não tiver o Telegram No seu celular Você baixa na Play Store E instala lá O Telegram O aplicativo de mensagens Semelhante ao WhatsApp Só que a gente consegue Alcançar inúmeras pessoas Com esse aplicativo Tá bom? Então se você quiser Se aprofundar Então vai lá Que eu aguardo você lá Com inúmeras dicas também Tá bom? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Para vocês E até o próximo vídeo Fui! Fui!